Tá sim amiguinhos, tudo bem? Aqui é o Rockers novamente, já dando um dado dado para o pessoal que compra o BR E vamos tentar fazer o evento da semana aqui de novo, que consiste em ficar 40 minutos no Arcade Eu achei um mapinha aqui, vou pegar o individual Você sairá da campanha desse jogo se eu aceitar Tem que aguardar baixar Já foi jogado 75 mil vezes esse mapa Sunken City Já movemos Arpel, Binóculo, Maçarico de Reptarium, Vilão Eu acho que o último é melhor Posto avançado Caiu Tá, o que que eu tenho que fazer? Minus mortes, tenho que matar 16 inimigos Vou ver se... Tá fora Foi um péssimo Um péssimo Primeiro... Ah Merda que só Ai caralho... Tá, vou pegar o Maxime agora Posto avançado Tem um inimiguinhos Não quero inimiguinhos Ah, não é possível, tem que ter alguém ali Ah, eu sabia que nem Ah, eu sabia que nem Ah, ali ó Ali também tem, Nossa Muito gente Ih, meu Deus E aí, meu Deus E aí, meu Deus E aí, meu Deus E aí não, não se mexe não, fica parado isso galera, a coisa fica sempre melhor quando você ser parado morreu, morreu, morreu morreu agora está aparecendo um mapa dos caras aqui tem alguém, mas pode ser para lá mas para cá tem bastante opa, tem um perigo aí perdi a respiração pior que eu vi outro cara ali, na tela ali ó mais um mais um mais um tem alguém aqui embaixo, é isso? acho que tem alguém aqui embaixo parece que eu vi uma amiguinha ali que saco que saco que é melhor ali o corno cuzão e aí e aí e aí e aí e aí agora foi né e aí e aí o e aí 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 filho, sobe aí, ele não quer subir Essa água não tá legal né Preciso de um lugar para subir e matar esses reservados E aí 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 Eu vou gastar 40 minutos fácil aqui pelo visto Caralho E aí E aí E aí E aí E aí O cara ativa o alarme, aí fode tudo de vez. Ah, quer saber? Se foda. O cara sumiu. Cornus, cornus. Tá por dois, um tá na puta que pariu, cadê o outro? 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 O cara do outro. Caralho! Sucesso! É bobinho, velho. Eu não estou fingindo pegar multiplayer não, infelizmente. Nossa, meio dinheiros. Bastante, hein? Mandou pular a avaliação, porra. Vamos ver outro mapa. Como assim baixando o mapa? Não, quero voltar para acessar os mapas. Por que confirmou tanta coisa? Voltar para a arcade, com certeza sim. Ah, cerveja quente. Uma hora eu vou brincar no editor aqui, eu acho que vou mostrar para vocês. Pauzen rubor. É da Ubisoft também. Mais popular que o outro, mas... Por enquanto, para mim, a parte favorita do jogo é brincar em Pauzen. Pauzen, minha terra. E a Coração de Pauzen. E a Coração de Pauzen. Um palco da Coração de Pauzen. Um palco da Coração de Pauzen. Opa Porra mano Porra o saco Opa, quer a gente ir todo lado Caralho Não vou sair não tio Caralho Ah, bosta Caralho 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 E aí Não dói! O anjo inútil! É isso aí! Faz a homem com medo de mim? Ah, mano! Começas! Bom, bom, bom! Fica nesse pódio! Tinha saído aqui... O pai, enche-se o meu coração! Embora não vai salvar você! Porra, cara! Já tinha uns... Tinha uma escada aqui no jogo do irmão... Não tinha? Ah, velho! Não deu três oitão na cara de vermelha... Não deu uma coisa boa! Um grado de fada aqui! Não, não é! É... Uou! Bosta! Ai! Ô saco! O cara se escudiu, né? Corro! 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 Ah, vou ter que ser por aqui não, que ódio! Velho! Vou mandar no mapa pro outro! Ok! Que pariu! Caralho! Caralho! Acho que aqui dá pra acertar! Caralho! Tá chatinho, tá chatinho! Ah, 100% lá! Ouvi cachorro! Ouvi cachorro! Post! Do? O cara tá ali na janela! Só falta esse! Só falta esse! Porra! Tchau! 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 Deixa eu sair daí, cuzão. Tô com medo de chegar na perna. Aparece a saída. Onde que é a saída? Onde que é a saída? Não sei onde é a saída. Eu não sei onde é a saída. Agora apareceu. Não sei onde é. Nossa, não é pra ter mista. Não é pra ter mista, porra. Os cães. Os cães. Ah, você tá brincando. Como que eu faço por ali, porra? Que merda é essa? Que merda. Pula. Caralho, velho. E tá. 3 Nota vida tem dano antes. Não. Ainda bem que era para entrar aqui, o outro foi tanto, isso aqui não foi nada, ai que merda, tem 40 minutos aqui, quanto tempo já foi? Ah, 22 minutos, sim, 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 tá a dose, será que vamos muito jogar o duelo? Ah, que desculpa, né? Onde é que vamos? Não tem mais, não só tem isso, não tem, não tem, não tem, não tem, tem um pouco, né? Onde é que esse aqui vai? Tem que jogar pelo menos uns dois mapas para conseguir completar o evento e ganhar as coisinhas toscas da semana. Não, eu não estou ganhando um dinheirinho, já ganhei uns pontinhos, né? Especialidade. Morrito. Posto avançado. Liberia o posto avançado. Está lá na frente pelo resto. Vamos subir aqui a escadinha, para a gente ver. Olha, o Q3 mandou aquele abraço, hein? Vamos abrir o ponto lá em cima. Vamos lá, começar a contar os pelego Bonito, hein? São três inimigos Tem alguém ali Vai lá cá Não matou Tem dois ali Três Três Nossa, a galera não conseguiu acertar Que triste Essas plantinhas aqui Ah, que pena, ficou feio, hein? Ficou feio, hein? Ficou feio, hein, Yubi Vamos arcar para subir mais um pouquinho Vamos lá Vai marcar agora? Vamos lá marcar Que bosta Vamos começar a matar os caras por aqui mesmo Provavelmente vão acionar o alarme E a gente brinca Acho que tem dois ali, hein? Acho que tem dois ali, hein? Vou tentar dar mais um tiro nesse cara aqui Vamos lá Vai bom, velho Vai bem Vamos lá Movimentos Movimentos Opa, não viram Cadê? Cruzão Muita Vamos lá Vamos lá Tô Um 37 só Por enquanto Tem que ter alguém aqui Esse corner tá me alimantar Viado Tem um saco Nossa, se você mata um aparece 50 é isso? Essa foi boa... Porra, cadê? Ah, ali! Safados... Ali daquele ponto, eu não tô conseguindo ver nada... Tem que estar ali por aqui... Ah, ali em cima... Só ali em cima... O som... Alguém aqui me viu, cadê? Cadê, carajo? Eu sei que eu podia ir lá, mas eu tô gostando de brincar de sniper aqui... Opa! Ali é uma pessoa? Aquele pixel ali? Aquele pixel ali? Opa! 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 A... Acertou, véi! Acabou! vai para ser menos hein 4, tá para o 4 amiguinho, tá para o 4 amiguinho Faltam 10 minutos para completar a missão do Arcade Chegou a hora que todo mundo esperava Tio Ron para ver saída no bala, metei no bala em todo mundo Me viu, não é possível A Cidade de Deus E aí Ah E aí E aí E aí eu acho que eu ganhei o meu só porque foi a primeira vez que eu joguei vou pular as avaliações para tudo mapa da yubi vamos voltar aqui vamos jogar o pop isso daqui já não é de a ebisoft a profissão sim é típica vamos ver falta só uns 10 minutinhos musiquinha bacana codeblast será que está tentando imitar alguma coisa tipo 10 ou alguma coisa assim? bicho de maria caralho na altura posto avançado . . . . . . . Quando o cara começa dando um monte de item de cura é porque a coisa não vai ser boa, né, cara? Não sei, vou morrer provavelmente. Não sei, não sei, não sei. Não sei, não sei, não sei. Não sei, não sei. Não sei, não sei, não sei. Não sei, não sei, não sei, não sei, não sei. Cadê o corno? Cadê os corno? Caraca! Quem está atirando? Te protejo! Tem um corno ali em cima. O satanás? Você está maluco? O que é a Misericórdia do Pai? Tinha um outro pedido aqui. O que é ficção científica? Só porque a arma é cromada? Puta, eu matei 6. São 23, velho. Já completo o objetivo aqui. É bom, vou ter que completar o mapa, provavelmente. Não, não vai saber. Não, não vai saber. Não, não vai saber. Não, não vai saber. Ah, precisa sair do veículo, porra! Eu vou no mirinha, porra, samba, o que eu acho? Caralho! Agora fazer o mapa esconde os... os NPC... Opa! Eu vou... Essa luz escaldante de Marte também não ajuda, né? Ah, não! Vou ter que morrer já! Puxa! 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 Ah, fodeu! Iria da puta! Puxa! 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 Não deixem nada barato, por isso tudo é bom! Me mata logo! Pelo Pai! Pelo Pai! Pelo Pai! Pelo Pai! Pelo Pai! Avançando agora! Avançando! Pelo Pai! Pelo Pai! Pelo Pai! Pelo Pai! Pelo Pai! Pelo Pai! Vou subir aqui! Pelo Pai! Pelo Pai! Pelo Pai! Cuidado! Pelo Pedido! Puta que pariu! Justo... Cusão! Agora eu vi onde o safado tá! Ataca a granada né, Cusão! O cara deu essa volta toda pra vir aqui em cima! Ninguém viu! Puta, 56 velho! Eu só vi um gol. Tinha aumentado. 56 velho! É foda em! É foda em! Já é! É foda em! Entendido! Achei ele! Chegou a ficar feio! Ô merda! É foda em! Isso é muito ruim! É foda em! Ah! Tem alguém aqui em cima, não é possível! Foda em! Vamos lá. Ai... Onde é que eu tô? O pai é a mão de Deus, infiel. Ele vai te esmagar sem uma motra. Ah, puta. Vamos lá? Morre dela. Morre dela. Caralho. Morreu? Tem que sair daqui, velho. Tem que sair daqui. Tá, aqui parece ser um lugar melhor, né? Tem alguém em cima. Parece que não tem. Que puto foi lá. Que puto que pariu me procurar. Caralho. Vamos lá. Vamos lá. Mas onde que está os 56 inimigos? O novo mundo não tem lugar para você, infiel, pelo oeste! Seu pecado será exposto! Seu pecado será exposto! Essa compensação boa eu vou curtir, mas não vou continuar não porque, olha só, já deu tempo! Vamos voltar da campanha? A gente tem que voltar para a campanha para ver o menuzinho direitinho. Vamos lá! Poxa! Acabei de fazer! Vamos dar uma olhada aqui nos meus talentos! Vamos dar uma olhada aqui nos meus talentos! Vou dar uma olhada aqui nos meus talentos! O que é isso? Ah, 30 segundos! Puta caramba! Ah, as roupas, vamos descer. A gente aproveita e vê qual é a atragem que vai lá. Ah, deveria ser um desses, não é? Acho que não é jogando uma show ainda. Ah, não sei qual que é, não. O resto de tudo já tinha, não é? Eu já fiz isso. Não contou. Ah, não contou. Ah, cara, eu quero pegar essas skinzinhas. Não custa, velho. Ah, eu vou voltar para aqui, velho. Se livrado daqueles fanáticos. Ah, não. Esse jogo é demais. Dá pra jogar com o Jami. Bom, já sei qual não ir, né? Deixa eu ver. Eu gosto da posto avançado, pelo visto. Essa aqui também é vacilo, posto avançado. Ah, essa aqui também. Eu acho que eu vou pegar o Jami. Ok, ok, ok. Valeu, Yubik. Muito bom. Ah, não tem um Dunker aqui. Caraca! Ultra Violence! Close Bound. Ele é mais Shooter Violence, mas vem a cara, né? Porque eu já tenho gostado de caso de sniper, né? Hum... Posto avançado. Não é para eu ter gritado. Jogam mais um laser ali da direita. Ainda meia que é para mim. Não era para ter me visto. Ai. Coisa da puta. Fudeu. Ele pode ser escorregadinho. Mas vamos achá-lo. Todo mundo me chama de infiel. Eu sou fiel, cara. Não. Não. Agora foda de vez... E aí, garotinho, vamos brigar! E aí, garotinho, vamos brigar, vamos brigar! E aí, garotinho, vamos brigar! E aí, garotinho! E aí, garotinho! E aí, garotinho! Também quero ser correndo, cara! É uma armadilhazinha isso aqui! Rota 3 Ele tá tentando atirar o rockers E aí, garotinho! E aí, garotinho! E aí, garotinho! O que é que você quer? Isso foi fácil, não dá nem pra comparar com o outro Tanto que não dá muita experiência aqui não Na Ubisoft eu não vou pro tiro, só rancoroso Vamos voltar para o arcade O que pode acontecer de mal? Vou ter que jogar mais 40 minutos Battle Royale Arcade? Eu vou procurar depois The Faust Muito obrigado pela dica Bateria retirada! Ataque! Nossa, a começo Só pelo arcade? É É Eu prefiro modo história Sem brincadeira Mas o arcade também tá com pouco mapa ainda Esse é o problema Mas acredito que em breve vai Vamos lá Puta, 34 peleve pra matar aqui velho Tem muita ideia que tem Morre diabo Não Isso Depois Eu achei que isso aqui na frente da arma fosse um silenciador, mas não é, não. Se eu não queria fazer barulho, eu não fiz do jeito certo. Puta, granada, velho. Tem alguém vendo a volta aqui, que safado. Mano, eu preciso de cobertura. Vamos lá. Caralho. 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 Estão querendo dar a volta ante o rocker. Estão querendo dar a volta ante o rocker. Estão querendo dar 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 o rocker. O que é isso? O que é que eu tinha onde eu vou pegar? Pô, tinha uma galera aqui, não tinha? Minha versão do jogo? Como assim a versão do jogo? Não entendi, Infelso. Você está perguntando o que eu comprei? É isso? A versão que eu comprei foi a versão... A Standard... Não, Standard não... Eu comprei a versão com o Season Pass e umas skins lá. Não, foi a Gold Edition que eu comprei. Não tem muita diferença não, vou ser sincero. É só a skin mesmo e o Season Pass que faz a diferença. Pelas skins nem tanto, eu comprei por frescura mesmo. Pode chamar de frescura, não tem grilo não. Agora o Season Pass pra mim eu acho que vai fazer diferença num futuro próximo. Eu... Ainda mais você que está querendo... Jogar bastante no Arcade... Eu acho que o Season Pass vai fazer diferença porque isso foi de jogo, né? A... A campanha é razoavelmente pequena mesmo. Pega a싸iona. Nossa! Olha, agora eu tenho um braço. Lato 5. Volto a 14 nele pra morrer. Bota 5. Pra atirar em mim não, cuzão. Lato 4. Lato 4. Ixi, malha, tá tudo aqui. Eu errei. Eu errei. Oooo, ela está lá. Eu estou aqui. Vem na minha cara, cuzão! Vou te fazer chorar! Faltam quatro. Pelo menos vou bater bastante. Então o modo arcade é legal porque envolve a comunidade e tem 50 mil tipos de jogo. Mas ainda tem pouca coisa. Coisa de usuário tem muito pouca. Na stream, sei lá, eu joguei uns 5 ou 6 mapas. Eu joguei um que é de usuário. Tá, falta três. Cadê os três, velho? Para de gritar e aparece, porra! Lá dentro, será? Ele chega no final e o cara caga, né? Pronto. Acabou. Eu vou mostrar agora os mapas que tem. Tem muito pouco. Fica ligado aí da Fels. Vou pular a avaliação, que é o mapa da Ubisoft. Então, sei lá. Vamos aqui para o Arcade. Estou jogando em individual. Então, o Battle Royale é um negócio que está na moda, né? É muito pequeno, cara. É para, sei lá, não sei se é para 12 ou para 6 jogadores. É meio limitado, assim. E o Battle Royale, o legal mesmo, é você pintar uma legião de nego, né? O cara está caindo aqui do seu lado, você mata. E o mapa também é bem reduzido. Eu não sei, cara. Eu não sou fã de Battle Royale. Posso estar... Falando alguma besteira. Mas... Sei lá. Battle Royale... Tem que ver, cara. Deixa eu dar uma olhada aqui, vai. O jogador. É. Começa aí, tem que procurar a gente. É. Não vai. Não. Desculpa, eu não estou com saco de ficar esperando tanto tempo, não. Não sei se em jogos Battle Royale mesmo, mas demora tanto assim. Então, já que tem esses mapas aqui para andar e matar. Os que eu tenho mais gostado de fazer são esses de posto avançado. Eu achei bem divertido. Faz recompensa mais ou menos. Ataque é legal. O que eu não gostei, o que eu me ferrei por enquanto, por exemplo, aqui só tem... Vamos para a próxima página. É. Nenhum encontrado. Só tem uma página de jogo mesmo. E... Esse daqui é... É de jogador. Três. 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 Não gostei de nenhum set de arma aqui, vou ter que sair para a secundária Vamos ver, vou parar de sair antes que o tempo acabe, 3 minutos Nossa, ah velho, isso é foder, o negócio de pulos aqui é foda Mano, Super Mario Ah mano, olha as coisas que os caras me colocam aqui, eu tenho medo de altura, não posso brincar dessas coisas aqui não O meu PC não é um potato, mas ele está quase um top de linha, o meu problema é HD Eu tenho uma, a placa de vídeo é uma GTX 1080 E eu tenho um 16 de RAM, um i7, eu não lembro a configuração direitinho cara, mas eu preciso colocar na bio aqui do canal realmente Eita porra Ainda tem que matar o perigo, eu não vou conseguir completar isso aqui, mas nem foda-me O que eu tenho que errar do pessoal, sabe aeducação direitinho É, então, SSD eu não tenho, mas eu concordo com você, tá tudo exigindo mesmo. Ah, é avanço tecnológico, né cara, não tem jeito. Pô, tem 30 segundos, eu não vou chegar lá, mas nem foda bem. Isso aqui é bacana, muitos eikers, eu tinha vontade. Ah, não vou conseguir. Nossa, quanto pariu, isso aqui tá com cara de ser feito por usuário, não é? Ah, 3 segundos. Ah, puta, por 1, 2 segundos. Tem, tem DLC no espaço sim. Quer ver cara, deixa eu fazer um negócio aqui pra você. A gente tem um blog também, que a gente colocou, fiz um postzinho falando das DLCs tudo. Deixa eu buscar aqui pra você, rapidão. Vou linkar aí no chat. O review, isso é... Vou copiar aqui, vou jogar aqui no Twitch. Tá aí o link, pra você ver as expansões, tem as diferenças aí. O blog chique. É que na verdade o canal veio do blog, né? Na verdade a gente começou pelo blog e começou a fazer stream. A gente começou a fazer stream. Ah, meu Deus, toda hora eu me perco aqui. Denunciar o mapa é ótimo, né? Jogar outro mapa. Volta cara. Não, mano. Não, não, não. Ah, vai nesse aqui mesmo, vai. Lost. Puta que pariu. Jornada. Para a saída. Que bom. Eu vou ficar nervoso com isso aqui, com certeza. Ah mano, olha as macumbas no meio do lugar. Olha que fode o rolê. Porra, agora me fodeu. Oh, valeu pelo cenário. Porra. Se tiver labirintista não dá pra jogar esse mapa não. Eita o cachorro morreu. Não, é uma cabra morta. E eu não sei por onde. Nossa, cara, que doideira. Vai continuar subindo então. Começou as doideira. Tem mais boates. Será que eu posso cair? Acho que sei, né? Posso. Bom. Andei um monte de cima de morro. Eita. Eu tô cagando. A sacanagem que os cara faz lá na... Foi? Não, tem que ter mais. Ah, lasqueira. É, por isso é, é a vantagem de você ter conteúdo criado pelo usuário. Aí ele faz a merda. Eu tô... Mano. Eu já não sei pra que lado que desce. Pela madrugada. Tá foda. Tá. Tô indo... Pela fluidez assim. Nossa, cabras. Eu não vou socar esses bichos não que eles vão me socar daí eu vou morrer. Desconforto, velho. Isso aqui é um pesadelo, velho. Quem tem labirintista não pode jogar isso aqui, não. Ah, fiz melhor. Não, não fiz. Vamos ver. Pula aí, chama. Por que não pula? Ah, velho. É só no cordinho azul. É só na cordinha azul. Nem eu. Eu não entendi nada também. Se eu que tô jogando eu não entendi. Se eu tô assistindo não entendeu. É foda. Ai ai. Tá. Eu vou curtir porque foi uma piração foda. O cara gastou um tempo. Puta que pariu. Voltar ao arcade sim. Na verdade, não sei se você pegar essa parte do stream. Eu tô fazendo um evento semanal pra ganhar umas skins. No jogo normal no arcade e tudo. É tranqueira. Hum. Lost City. Vamos ver se aqui se pega, né. Deixa eu ver se já deu 40 minutos. É... Tá quase. Tá bom. A skin é o visual, né. Então daí vem um traje completo. Então daí vem capacete. É um macacão. É... É frescura, velho. É frescura. Mas... Escolhi a classe. Eu só tenho uma classe, pô. Nossa. Last of Usman dá um abraço. Nossa. Nossa. É Last of Usman mesmo. Vamos lá. Bom. Os caras já estão rezando por aqui. Então... Não tem inimigos. É... Suspeitei que não era por ali não. É... Que agonia que isso... Tá rápido. Fazer... Desconto. Pensa! 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 Vamos lá para a saída. 50 mil inimigos no caminho. Pensa! 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 A história do game é o que mais me pegou, cara. Eu... Tô indo devagar até porque... Ela não é muito... Ela não é muito... Demorada. Desculpa, cara. Aqui tem gente... Ah, aqui. Eu tava ouvindo, só que eu não tava vendo da onde tá vindo a voz. História muito bacana. Zigueira... Mas é uma história legal. Se a galera quiser fazer fila... Corno... Estão tão mal assim não. Mas é para achar a saída e eu estou... Matando uma galera. Não sei se estou indo para o lado certo. Errei muito a cabeça dela. Se tiver alguém com o Sniper aqui... Vai me foder... Vai me foder... Vai me foder... Sem saída... Opa! Passou? Morreu! Está pensando que ia via... É... Mas o que? Isso aí galera... Tem que morrer para o tio Rockers... Skip for... Foi um Tarkov... Não cara... É jogo ou é mod? Pelo nome eu nem conheço... O que foi isso? Não conheço não... Tem um listinho? Você não merece salvação! O que foi isso? Não sabe nem... É... 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 Olha cara, se é realista, provavelmente vai ser uma merda jogando, porque quanto mais realista pior. Um jogo que eu tava jogando muito, só que dei uma pausa porque realmente cansou, é o Destiny 2. Joguei muito Destiny 1, muito mesmo, só que não deu, cansei do jogo não. Até podia estar fazendo stream de Destiny 2 tudo, eu faço parte de um clã que é bem bacana, bem participativo. Os caras ajudam também, não só um player muito... nada excepcional, tá ligado? Caralho, cadê o mano? Ah, tá ali embaixo. Não corre não, o que é isso? Mano, olha o coice dessa arma. Então, eu joguei mais um 1, mas o 2 é o... eu jogo pra P4 e cansou, velho. Minha esposa também, ela... ela é mais viciada em Destiny 2 do que eu, na verdade. E até ela cansou. Não tem nenhum problema aqui. E cansou, velho. Os caras não estão inovando, não estão renovando, sabe? E a expansão nova tá pra vir aí, hein? Então, cara, a raid, ser sincero, eu tive 50 oportunidades de fazer, mas não animei em nada. Como tava falando, minha esposa, ela morava lá no Leviatã, depois naquele outro lá, esqueci o nome. Naquela pós-raid lá. Mas não gostei. A expansão, então, nossa, a expansão achei grotesca de ruim. Não tinha nada. Não tinha nada pra se fazer de novo. Aquele mapa lá de mercúria ridículo de pequeno. Nem se... Nem se puna por isso, cara. Porque, infelizmente, olha... Eu olho toda hora pro lado aqui, porque eu tenho que ver o que você tá falando, viu? Eu uso dois monitor aqui, então, tem que ficar olhando pra todo lado. Não, não deu graça, sabe? É... É pra revoltar quem era fã do jogo, sabe? Eu... 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 Eu fazia muita... Muito vídeo, na época, no YouTube, de... De Destiny 1, passando a posição do Shur toda semana. Fazia toda semana, cara. Só que os caras... Sei lá, cagaram... Não, deve ser por aqui. Os caras cagaram no final do primeiro jogo e agora tão cagando desde o início do segundo. Eita... Eita... Fumacinha... Não tem saída? Tem... Essa fumacinha aqui no jogo normal normalmente deixa a gente drogado, viu? É... O fodeuzinho de esgoto... Eita... Eita... Abra a boleta... Quando esse cara der uma munição de lançar mísseis, você já sabe que vai dar merda, né? Caracolos... Ó, tem um pendejo ali... Vamo lá, matar aquele cara que parece que tá com lançar mísseis... Parece não, ele tá com lançar mísseis... Porra mano, que sacanagem botar o cara do lançar mísseis do lado de um sniper... Tem alguém me procurando aqui... Ele não me acha... Eu não acho ele... Tem que passar... Cadê? Puta, ele me viu... Caralho... Porra... Bem na cara do mano... Podia ter pulado melhor, né? Eu preciso de ajuda... Não precisa não... Essas bombinhas de fumaça Ford... Geral... Puta, como que é o nome dela mesmo? É... Fail... É uma história bacana toda... Se você for pensar, aquilo lá tem... Tanto conteúdo quanto a expansão... Que assim... Todo mundo comprou sem ver... E detalhe... A nova expansão vem aí... Dia 8 de maio... É... Eu acho que vai ser uma merda... Retumbante... Infelizmente... Minha esposa... Ela tá... Órfã... Inclusive... De... De jogo... Porque... Destiny... Infelizmente... Tem gente... Não tem outfits... Que... Um... Que que tava aqui... Fica... Ah... Tem gente aqui... O que é isso? Pelo Pai! Pô, eu não te vi ai. Então, a Failsafe é bem legal mesmo. Aquele negócio né cara, eles tinham condições de ter uma história bacana. Eles não quiseram. Tem alguém aqui? Isso. E acabou um desse. No nosso canal do YouTube tem pouco vídeo de Destiny 2 mesmo. Mais de Destiny 1. Sei lá galera. Arrombamos lá. Tinha conta do negócio do Shur. Tinha muito. Sabia que tem toca de cascabel aqui? Toca de cascabel aqui. Vamos lá, avançar aqui a saída. Eita cerquinha da nave. Eita cerquinha da nave. E vou por aqui então. Eita cerquinha da nave. E agora? Deixa eu sair... Beleza, tá voando... Tem um quarto... Opa! O que? O que? Quer provar alguma coisa? Não, não, tá de boa, valeu. Então, cara... Porra, você comprou versão pra PC, é isso? É, pior ainda... Que é mais caro, né? Todo mundo ficou com essa impressão mesmo, sabe? Tem muita gente que... Que largou mesmo. Minha esposa administra... Administrava? Acho que administra ainda. Essa guilda que eu tô falando pra você... É... Metade do pessoal tá... Já fui pro Fortnite e... Avisou. Se puder guardar minha vaga aí, beleza. Se não... Tô lá no Fortnite. Fortnite... Battle Royale, né cara? Tá na moda. Terminei? Terminei. É... É... Aqui no canal agora a gente joga muito Overwatch também. Overwatch eu gosto bastante. Gosto bastante mesmo. Tava jogando hoje até. Esse aqui eu vou curtir. Acho que foi da Ubisoft e eu vou curtir. Agora eu vou voltar pra campanha... Pra ver porque eu acho que já deu tempo pra eu conseguir... O... A recompensa... Do evento semanal. Ring of Asylum. É... É... Cara... Eu também não conheço. Eu não sei, velho. Pode ser preconceito meu. Mas... Battle Royale... Olha... Sei lá... É... Eu acompanho muito gringo fazendo... Gameplay, né? É... Aqui no Twitch, no YouTube também. E velho... Não aguento não, velho. Não aguento. Quando tem Fortnite. É... Como eu tava falando aqui. É o eventinho, né? Vamos ver o andamento. Tem o pessoal aí da comunidade. E cada um tem um prêmio. É lento pra carregar, hein? Puta que tarefa. Que recompensa. 50 barras de prata. Puta merda. 37 minutos. Tem que jogar mais 3 minutos. Sacanagem. Olha aí, ó. O traje que eu falei pra você, né? Skin. Eu não liberei a arma. Que... Posta. Porra, cara. Por conta de 3 minutos. Que sacanagem, velho. O ninja... O ninja... Eu não acompanho. Eu não acompanho. Eu não gosto dele. O que eu... Quem eu gosto de ver aqui no Twitch. É um cara que não faz Fortnite. Que é o... Baza Gaza. Ele faz... Praticamente... Só Overwatch. E de vez em quando ele tem pleito um Far Cry 5 aí. Mas é... Ele é patrocinado, obviamente. E tem... Quem mais? Eu acompanhava o... O amigo dele, que é o Milsack. É... No... No YouTube. Só que, cara. Ele... Debandou pro Fortnite. E no Fortnite... Não dá pra ficar vendo... É... O cara subindo no missile. E dá pra atirar. E... Derrubando parede. Subindo parede. Puta que pariu. E bosta, cara. Eu preciso de mais 3 minutos no arcade. Que saco. Vamos lá pro arcade. Vamos lá pro Boteco. Vou ter que parir qualquer coisa. Eu tenho que jogar. Acho que se eu morrer... Cadê? Tem um mapa aqui que eu gostei. Que foi rápido. Ah... Esse aqui. É... Do Felsus. Esse aqui. Esse mapa aqui. É... Eu vi gente fazendo... Battle Royale nele. Não sei. Não sei, cara. Eu... Eu... Não gosto de Battle Royale, tá? Eu acho. Nunca joguei PUBG. Nunca joguei... Fortnite. Fortnite me dá agonia. Esse mapa aqui. Eu já joguei. Esse mapa aqui eu já joguei. Então eu já... Já sei o que... O que é pra ser. E o que não é fazer. Dá pra matar a maioria dos caras... Snipeando. Um... 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 Valeu, física da Ubisoft. Não tem física. Então cara, o meu negócio é jogo que seja mais rápido, sabe, quando envolve PVP, tipo, vamos lá, o Overwatch, o Overwatch é um jogo que eu jogo desde o beta, porque eu não comprei o jogo assim que eu joguei o beta, eu joguei o beta, mas não jogo desde o beta, não comprei o jogo assim de imediato, comprei um ano depois, deve jogar uns dois anos, já tem dois anos Overwatch? Não, cara, jogo da Ubisoft com bug, se não tiver bug, não é jogo da Ubisoft, não adianta falar. Eu preciso clipar uns bons momentos aqui do, ai, de gameplay de Far Cry, pusão, não é para jogar fogos de artifício, já ficou cinquenta caras, treze, vamos lá, respira, isso aqui agora, puto cara do helicóptero, esqueci do cara do helicóptero, puta que pariu, é, não chamei a atenção de ninguém agora não, de boas né, reforços, pronto, dezessete, não, dezessete tá beleza, esse cara aqui eu tinha que já tinha que ter morrido, morreu, morreu, agora que esse cara lá do fundo vai ficar atacando, não sei que eu consigo, respira, isso, tirei a cera do ouvido, Ah, tem um corninho aqui, tem um corninho aqui, opa, esse daqui é o reizinho, isso, aqui é o que tem mais HP, oh, cuzão, não se mexe não, cuzão, pô merda, nossa, não tinha visto como lança chamas antes, oh, caralho, gado nem um pouco né, não, esse cara, gente lança chamas tem que matar assim que vem mesmo, gente lança chamas não merece viver, esse corno aqui vai me foder a vida, ah, morreu, depois de cinquenta tiro, faltam seis, acho que nenhum no meu alcance, tem um cara ali, mas eu não vou acertar daqui, provavelmente, uh, 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 acertei hein, The Fells, valeu cara, valeu mesmo aí, beleza cara, se você puder seguir aí gente, valeu, agradeço aí pela visualização, abração pra você aí e bom sono, vou matar uns caras aqui em sua homenagem, ah, esse aqui eu vou acertar, opa, vou usar a negadeira aqui, isso, fica parado aí mesmo, oh, cuzão, respira, 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 valeu, valeu cara, até mais, brigadão mesmo, ah, ali o cordinha, ali o cordinha, morreu, acabou a munição, acabou a munição, vamos ter que usar o, o rapel, o tiroleso, tem alguém ali, tem ali, falta um, muito bom, no final foi bom ter chamado a atenção de todo mundo, que todo mundo foi lá pro meu lado, da outra vez que eu joguei aqui, ah, tá na machine ganhando ela aqui, eita, velho, foi totalmente sem querer isso, foi totalmente sem querer isso, foi totalmente sem querer isso, bom, beleza, já deu, vamos, agora, vamos voltar pro jogo, voltar pra campanha, e ver a maldita recompensa de uma vez, mais obrigado a todo mundo que tá assistindo, cheers, vamos, a cerveja tá quente, mas a companhia de vocês é muito, muito boa, sempre agradável, vamos lá, ver, pô, cara, tive que fazer duas vezes o evento, vai, 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 sacanagem, hein, Ainda fica nesse suspense para ver se vai ou se não vai, né? Conseguimos! Vou zerar a minha roupinha novamente. Eu acho que a arma tem que estar aqui, né? É uma submetraladora, é isso? Bem colorida, realmente. A unidade LGBT representada aqui na área do treinador. Vamos ver o traje agora. Opa! Traje! Esse aqui? É verdade, o símbolo do arcoíris é praticamente um arcoíris. Meu Deus do céu. Não, não vou usar isso. Mas, legal. Consegui. Se livraram daqueles fanáticos. Bom, galera. Obrigado a quem assistiu até aqui. Então, vocês sabem qual é a conversa. É só acessar a www.farofelice.com.br e fica ligado que stream aqui a gente sempre tenta fazer um pouquinho mais do que faz. Normalmente é de terça e sexta-feira. Mas, de vez em quando, no meio... Segue do Twitter aí, ó. Tá o enderecinho aí, ó. ArrobaHawkers. E a gente se fala, troca uma ideia e joga mais um pouco. Não vou achar ela no cara. Fica tranquilo. Abraço!